Agora, olha só no telão essa imagem aqui comigo de um acidente. Ficou o carro praticamente todo destruído. Esse acidente aconteceu na madrugada de hoje na BR-153, em Badibacite. Um casal que estava nesse carro ficou gravemente ferido. Segundo a polícia, um veículo que estava na frente freu bruscamente, de repente, na faixa da esquerda. E o casal que vinha nesse carro logo atrás acabou batendo, né? Eles bateu na traseira do carro da frente. O casal foi socorrido com ferimentos graves e foi levado para o Hospital Alsta de Rio Preto. A criança que estava no carro, na cadeirinha, teve apenas ferimentos leves. Já no veículo da frente, uma mulher e mais três crianças foram socorridas para o pronto-socorro de Badibacite. Ainda segundo a polícia, o carro estava parado na via porque o motorista teria se assustado com o motociclista que passou minutos antes do ocorrido, quebrando o retrovisor do carro. A pista ficou parcialmente interditada, mas logo ela foi liberada.